Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um dos últimos episódios de Minecraft UFC Mágico. Lajota está trairardando e hoje eu vou fazer a minha arma secreta que nenhuma magia pode counterar, nenhuma armadura pode counterar. Não importa se tem um de vida ou se você tem 10 mil, essa magia vai ser roubada e eu vou fazer ela em quantidade. Deixa eu ser curioso, então já deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal que Lajota Trairard está on galera. Aliás, teve um montão de gente que acabou que não viu um dos últimos vídeos, não sei se está vendo esse também, por causa que por algum motivo eu fiquei um dia sem postar, por causa que não são umas coisas pessoais e o YouTube já não mandou para ninguém. Então faz o seguinte, pega esse vídeo e manda para algum amiguinho para a gente ter certeza de que está todo mundo vendo aqui o Lajota no mágico, tá bom? Peraí, calma aí gente, tem alguém aqui. Oi gente, é Kate. E bom gente, do último episódio para cá eu fiz até algumas coisinhas. Eu comecei a esquentar, fiz algumas comidas, eu tenho explorado o mapa e eu esplarejei algumas das minhas estratégias. Só que tem um problema, digamos que eu tenho armadura. Só que vocês não estão entendendo minha armadura, né? Porque não dá para aparecer com uma armadura roubada de um minuto para o outro. Então calma aí que eu vou deixar vocês verem o trecho de eu pegando minha armadura. Calma aí, eu fiz minha armadura ontem à noite e eu gravei. Calma aí, editor, bota eu com a armadura aí, tá bom? Eu estou aqui minerando um montão de redstone, por causa que eu vou precisar de tanto redstone quanto farinha de osso, que eu já tenho no caso lá em casa na farm, para poder juntar os dois em alguns altares do mod Eldlon para poder farmar soul shard. Bom, eu ia fazer todo o processo, porém o Nono, que basicamente agora é meu parceiro, por causa que a gente já mata a outra, a gente pode se aliar e tals. É muito legal isso, né? Ele já tem as máquinas e como elas são extremamente baratas, eu só vou usar dele para poupar tempo. E daí eu vim aqui farmar tanto redstone, que eu estava precisando pra caramba, quanto vir aqui em casa para pegar ossos. Assim, a gente tem farinha de osso. Bom, agora eu vou formular um pouquinho e vou mostrar só uma partinha para vocês, para vocês verem como que é. Basicamente, aqui é a base do Nono. Tem um spawner que quando eu chego perto ele fica carregado, eu venho aqui, 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 e pronto. Assim que nascer um zumbi, que por sinal vem um zumbi bem tunado no spawner dele, eu taco fogo aqui. Quando eu tacar fogo, ele vai começar a fazer um ritual, que com o tempo vai sugar essa redstone, vai mandar para cá, depois a outra, e depois vai matar o zumbi. Assim, dropando para a gente, sou o shard. Eu vou precisar de mais ou menos um pack, então eu vou formar um tempinho aqui. Daí é só para vocês entenderem como que era o processo, eu estou gravando aqui. E na hora que eu for encantar a armadura, eu volto também. Mas olha, é bem legalzinho o processo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da parte do encantamento. Basicamente, é uma outra mesa de encantamento que eu ia fazer, só que é muito básica e um aliado meu tem. E basicamente metade do servidor está usando a dele, então eu vou usar também, que é a do Brunin. Que é o seguinte, é uma mesa de encantamento no qual eu boto o meu item, a sou o shard, e eu posso escolher o encantamento. Bom, ele quer muito que eu pegue esses daqui, mas não quero que esse daqui não. Ó, tipo exemplo aqui, esse nível aqui ó, de Magic Protection 1. Isso é legal né? Um durabilidade 1 também é da hora. Já encantei com algumas coisas aqui essa bota, porém agora eu tenho que precisar de mais XP. Como vocês podem perceber, eu literalmente posso escolher o encantamento que vai vir, e ele sobe de um nível em um nível. Então vamos supor, primeiro eu posso pegar Proteção 1, vai vir só Proteção 1. Depois, por 2 de XP, vai vir Proteção 2, por 3 de XP, Proteção 3, e por aí em diante. Então eu posso literalmente pegar o encantamento que eu quiser, no nível que eu quiser, de uma forma justa, eu achei muito legal esse nome de encantamentos. Ó, Proteção Mágica 4, e agora só aparece em Passos Profundos. Então, Passos Profundos. Agora vem aqui de novo, botou um peso PNA 4, um sombalde, e já tá indo ó, tá começando a encantar a bota. Enfim, vocês perceberam que vai demorar um certo tempo agora né? Enfim, com o tempo a gente vai indo. Prontinho, encantamos a nossa armadura. Demorou, aproveitei em que eu tenho a picareta também, coloquei Toque Suave, eficiência 5 e durabilidade 2, mas que isso não precisa. Pra ser sincero, eu acho impossível a gente acabar com metade dessa picareta até a série acabar, então tá de boas. Bom, eu vou mostrar pra vocês os encantamentos da armadura. Tá, tem muito, tem muito encantamento em tudo, na real faltou os encantamentos aqui no peitoral gente, calma aí. Bom, mas ficou assim o capacete, assim a calça, a calça não tem muito mesmo, achei estranho, olha, você coloca a calça aqui não aparece mais nada. E a bota ficou com isso que tudo, o que mais tem mesmo foi o capacete. O peitoral, falta alguns aqui maximizar, eu esqueci, só pulei mesmo, mas vou fazer agora. Mas é isso, eu vou terminar aqui e basicamente a pessoa que vocês viram na intro e que vocês vão ver de aqui em diante é o do futuro, porque agora tá tarde, eu vou dormir e daí amanhã cedo eu gravo todo o vídeo. Engraçado, né? Ó, assim ó, a gente pega a vitalidade 3, durabilidade 2, vai esperando até liberar mais coisa. Tem um cantamente chamado Reach aqui, será que ele faz o poder? Na real, esse Reach num mod de PvP ia ser incrível, porque eu ia poder bater mais de longe, mas aqui não tem PvP e tal, então não muda muito. Enfim, até amanhã. E foi assim que eu consegui esse trambolho aqui, essa armadurona. E o mais legal dela é que ela me dá 6 corações de vida, porém eu tô ligado que o The Night tá tipo com uns 40 coração, então minha estratégia tem que ser boa, ainda bem que eu estudei bastante. Tá, deixa eu contar pra vocês sobre a minha arma secreta pra essa batalha. Tem duas lógicas aqui que vocês podem pensar. Uma, se o The Night tá cheio de vida, o que eu posso fazer? Arrumar uma magia que tire toda a vida dele. O único mod que eu acredito seja capaz de fazer isso é uma Hotsukai e ele tá bloqueado, infelizmente. Tá bom, qualquer outra forma, arranca a vida dele. Tá bom, esse é o jeito bom, né? Tem duas maneiras. Uma, é com dano veneno nele, que a vida dele vai descer até o zero. Porém, tem vários itens, exemplo, esse antítodo, que faz qualquer poção durar apenas 4 segundos. Então, tipo, vamos supor, eu posso clicar uma poção de veneno de 10 horas. Se ele tiver esse item, vai durar 4 segundos. Eu tenho que fazer isso instantâneo. Como que faz isso instantâneo? Com dano instantâneo. Agora, imagina o seguinte. E se, em vez de fosse dano instantâneo 1, em vez de ser 2, fosse 3 e arremessável. E o melhor de tudo, em vez de ser 1 poção, eu poderia botar um pack na minha mão. Dano instantâneo 3, condensado, do Heli Quarry. Vamos ruxar nesse item. E, por sinal, é até que é um item bem complicado, por causa que eu preciso de Vazinho, que é de boas. Fungo do Nether, que é de boas. Pólvora, que é mais ou menos chato. E Essência de Dano instantâneo 3. Aí entra a treta. Pra conseguir ela, eu preciso de Olho do Ender, que usa Blaze, Enderman e Frozen Core. Que, basicamente, é um item bem raro de dropar de um boneco de neve. Graças a Deus, nós temos queijos de mobs. Então, a gente pode farmar todos esses itens. Vamos começar? Tá bom, o primeiro passo que a gente vai precisar, então, é basicamente arrumar neve. Deixa eu perguntar pro Kotox se ele tem alguma coordenada de neve. Porque ele tá online ali, ó. Tô fazendo loucura aí. Kotox, meu querido amigo, me tira uma dúvida. Você tem coordenada de um bioma de neve, ou 8 bolas de neve, ou 2 blocos de neve? Cara, eu tenho bola de neve guardado no sistema do Apu, que eu deixei lá, tá ligado? Então, famoso, né? Mikasa Sukaça e casa do Apu nossa casa, né? Eu sei que ele tem, eu peguei lá quando eu precisei. Vou pegar também. Então, gente, arrumamos bola de neve. Pera aí, mas se o Apu não tiver, deu ruim. Não, vai dar, vai dar bom, vai dar bom, gente. Nossa, gente, que incrível. O Apu tem, ó que legal. Então, a gente também tem. É, mas brincadeiras à parte, o Apu literalmente deixa a gente pegar qualquer coisa. Porque o Apu tá literalmente de aliança desde a primeira temporada. Eu acho que uma coisa que vai ser muito legal é quando eu literalmente cair contra o Apu. Aí eu quero ver. Tá, e a gente vem aqui, ó. Pera aí, eu acho que eu tenho até no inventário isso aqui, ó. Aqui, ó. Cabeça de abóbora. Arroba. Queijo é de mobs. Poim, 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 poim. E bom, eu não vou mais precisar da cage de Wither. Então, por enquanto, eu vou quebrar ela. Ela continua sendo de Wither? Não, ela dropou os itens, beleza. Cadê o boneco de neve? Por favor, drop neve. Uma só. Ainda bem que eu apuntei mais. Beleza, estamos agora com o spawner de boneco de neve. Que ele vai poder gerar pra gente um dos itens. Tá, vamos partir pro resto, que o resto é meio complicado. E sim, o vídeo de hoje tá sendo um pouco mais apto. Por causa que hoje é dia da batalha, então a gente tem que fazer as coisas. Pra mim, pra vocês é amanhã. Não sei se esse vídeo tá sendo no sábado ou no domingo. Mas é no domingo. Bom, o que eu preciso agora é basicamente muita pérola do fim e pó de blaze. Eu tenho os dois itens em quantidade grande. E onde arrumar? Pólvora. Eu tenho um montão aqui do nosso gash. E agora eu vou plantar aqui fungo do nether. Já tenho bastante fungo do nether também. Estamos plantando fungo do nether. Esse hopper aqui do buttony pots, ele funciona com bone meal. Então se eu precisar, eu taco farinha de osso. Mas como eu não preciso muito agora, eu não vou tacar não. Temos pólvora, temos fungo e temos como conseguir o pote ou essência. Beleza. Vai faltar o Apothecary Calderon. Pra fazer ele é bem chato. Eu preciso de basicamente duas catalyzes em glende que a gente tem. Nebulous Hearth, o Kotox tem. E Molten Core eu tenho, mas o Kotox também tem. E um calderão normal. Tá, vamos ver o que dá pra fazer já. Vamos precisar também de Slime Pearl, que é um item bem raro. Porém o Kotox falou que tinha e vai arranjar pra gente. Então, boa. Se não, eu só ia ter que extrair DNA de um Slime, mas é chatão fazer isso. Organizei as coisas aqui, vamos dar uma olhada no que a gente tem. Daqui, eu tenho tudo menos os costos de Enderman e essas garrinhas. Pra fazer essas garrinhas, eu tenho tudo. Não, faltar um Ribbone, que é de esqueleto, né? Eu vou ter que basicamente pegar um spawner riddle esqueleto meu e transformar em esqueleto normal. Então eu tenho que esperar ficar de noite. E o do Enderman, basicamente, eu posso ficar matando o Enderman. Eu tenho um e-point aqui no End, por causa que eu tava no último vídeo fazendo coisinhas aqui. Então tá de boas. Vamos aproveitar e testar nossa armadura. Deixa ele bater na gente uma vez. Nem senti, legal. Então agora, basicamente, vai ficar matando o Enderman aqui pra juntar a pérola. Quer dizer, aquele coração dele. Vem cá, vem cá. Vai, vai, fala da minha mãe mesmo. Fala da minha mãe e corre, né, medroso. Marditinho. Gente, finalmente ficou de noite. Vem cá, mardito. Nossa, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ué, cadê ele? Ah, tem de fazer o quê, né? Pelo menos pegamos DNA dele. E agora eu vou botar ali no nosso queijo de mobs pra rapidão farmar o Skeleton Bone. E com isso, a gente finalmente vai poder fazer a poção suprema do modpack. Qual que é do Iter Skeleton aqui, gente? Aqui, Skeleton. Já que eu não vou usar mais, né? E o esqueleto normal, se eu não me engano, ele pode ser em qualquer coisa, quer ver? Esqueleto normal, ele pode ser ou na pedra ou no diamante. Só que nenhum dos dois muda muita coisa. O diamante deixa um pouquinho mais rápido, só que no meu caso não vai mudar muito. Então vamos com pedra mesmo. Até porque eu nem tenho diamante, né? Então bota a pedrita, bota o esqueleto. E agora é só esperar ele crescer. Então conforme for dropando os itens, a gente comemora. Bom, deixa eu jogar essas porcarias fora aqui, né? Enquanto isso, deixa eu palagar mesmo, gente. Deixa eu palagar. E é isso, daí dropando eu volto aqui, gente. A gente faz tudo. Tá, eu fiz um bagulho aqui e nem dropou. O que dropou foi um esqueleto que eu matei lá na rua e quando estava de noite. Da hora, né? Bom, vamos craftar então o nosso caldeirão pra fazer a magia suprema. E o Vinicius XIV está me espionando ali. Eu vou fingir que eu não vi, mas ele está aqui há um mó tempão me espionando. E o Cameraboy, que no caso é o Vida, está correndo aqui atraindo os mobs que nem louco. Ó, 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 ó. Eles que não entendam. Enfim, vamos fazer mais uma Inferal Claw. Joga pra cá, joga pra cá. Ah, e eu dropei os Nebulo Hurts. Eu não sei se eu mostrei, mas eu dropei. E agora, bum. Apothecary Calderon. Tá bom, também vamos precisar de uma fogueira pra poder usar esse caldeirão, mas isso é de boas pra gente, né? Vamos fazer aqui, acho que aqui é um lugar legal. Bota a fogueira aqui, bota o caldeirão aqui. Ah, e bota água aqui. Beleza. O nosso boneco de neve já droppou aqui, ótimo. Então, tem que misturar o olho do Ender com o Frozen Corn e mexer no Apothecary Mortar pra conseguir o negocinho aqui, tá bom. Mano, o Vinicius botou três Bad Rocks na porta de casa, mano. E ele mesmo tirou. Mano, os caras estão muito à toa. Eles são muito legais, mano. Beleza, o Kotox arranjou pra gente os Quartzos. Deixa eu fazer aqui. Deixa o nosso sisteminha. Era assim? Era. Apothecary Mortar. Boa. Ih, eu tinha os Quartzos, mas... Ô, Bruninho. Oi. Você acha o Vida legal? De 0 a 10, quando você acha ele legal? Vem cá. Não sei. Ô, Vida, você acha o Kotoxo legal? Não, acho. Você gosta dele? Uhum. Engraçado que no último vídeo do Vinicius, né? Do Vinicius 13, o Bruninho tava num quadro. Significa que ele é Redstone. E você gosta de Redstone, então, Vida? Parabéns, parabéns. Você gosta de Redstone. Você gosta de Redstone aí, ó. Comprovado. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram um argumento, né? Bom, como que eu uso esse Mortar aqui? Tá, não tá falando que precisa de água. Ué, só... Nossa, ele é tão pequenininho assim. Não, calma aí. Eu achava que era um negócio gigante. Deixa eu deixar ele aqui. Eu boto esses dois e eu mexo. Que da hora! Tá? Se eu não me engano, se eu botar aqui, ele vira vidro, né? Ah, ele vira vidro! Tá, então a gente vai precisar da pólvora, fungo do Nether e condensar de negócio. Pólvora, fungo do Nether, fazer painéis de vidros e fazer frasquinhos. Fiz três. Tá, tá, tá. Deixa eu ver a ordem aqui pra gente não errar. Eu jogo três desses. Um, um, um. Aqui. Agora a gente espera só? Eu vou dropar de novo e vou esperar um pouco. Ué, tô confuso. Tá, eu descobri o porquê da gente não tá conseguindo pegar a poção. Eu vi um tutorial em russo. Basicamente, tem que tá borbulhando as poções. Pra elas borbulhar, tem que ser assim. Ó, agora tá borbulhando. E agora que ela tá borbulhando, a gente vem, ó. E temos três poções de dano instantâneo. Agora vai. Agora que eu mostrei pra vocês isso aqui, basicamente eu vou repetir o processo várias vezes. E eu vou precisar de mágoa infinita. Vou fazer mágoa infinita aqui. E isso é um dos passos que a gente vai fazer hoje pra ficar tunado. Ainda tem mais coisa. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer mais um montão de potinhos. Boa, temos aqui 29 potinhos. Beleza. Tá, então a gente vem aqui, coloca isso daqui. Beleza. Tu, tu. Não, eu quero tirar. Tirei. Ué? Dá? Sério? Eu acho que não vai funcionar, mas eu vou tentar. Dano instantâneo 5. Esse, esse. E espera. Gente, o Kotox deixou eu testar essa poção aqui nele. Eu quero ver no que vai dar. Pera aí. Na real, primeiro, recupera toda a sua vida, Bruninho. Eu tô intrigado sobre isso, gente. Eu tô bem intrigado. Eu acho que eu acabei de ir para o que eu precisava. Ah, é? Isso é bom, isso é bom. Vamos lá em cima, só pra não acertar nenhum villager. Eu tô com real medo que acerte. Sim, mas calma, eu tô recuperando a vida aqui usando Lifesteal nos bichos, véi. Pera aí. Ah, tá, 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 tá. Eu vou tacar, vai ser duas poções, tá bom? Primeiro a média e depois a suprema. Beleza. Gente do céu, gente do céu. Vai lá, Lê, tô pronto. Ó, vou tacar a poção média, tá bom? Vamos ver no que dá. Caralho. Perdeu muita? Caralho. Quanto, 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 quanto? Mano do céu, foi uma barra, mano. Recupera aí que eu vou testar a suprema, que eu fiz... Mano, Bruninho, eu descobri uma poção que não tá no J, e se eu clico com aquele direitinho pra descobrir no item, não aparece. Eu fiz sem querer ela. Preocupa... Eu errei o clique e foi. Essa é a boa, tá bom? Eu tô em chave. Meu Deus! Meu Deus, véi. Eu quebrei o jogo. Mano, esse daí tá muito overpile. Não, essa aqui eu não vou usar, vou usar só a média. Caraca! Você não toca em mim, tá bom? Porque eu morro na hora de tocar em mim. Meu Deus do céu, mano. Mas qual que é a diferença dessa pra outra? Não entendi. Toma aqui outra. Não toque nenhuma em mim, por favor, senão eu vou morrer, eu vou perder minha XP. Mas é distante, demais de três aparelhos de... Eu descobri sem querer, eu fiz sem querer. Como que você fez? É, tipo, você tem um mortalzinho aqui, ou não? Não, me explica aí, pô. Ah, bom, aqui ó, que eu toque. Vou te explicar. Se eu pegar um olho do fim e colocar aqui, e pegar esse Frozen Core que dropa do boneco de neve, e começar a clicar com o direito, não clica. Ele vai dropar essa essência de dano instantâneo 3, aqui ó. Aí, o mão boba aqui, sem querer, colocou esse dano instantâneo 3 aqui também. Coloca aí. E daí começa a clicar com o direito. Dá aula, né? Você vai fazer isso de novo? É, eu gostei da ideia. Peraí, tem que pegar mais um Frozen Core, eu não tenho. Calma, tem que esperar dropar. Ah, mas às vezes você vai fazer de novo, tá ligado? Deixa eu preparar na poção. Bom, enquanto agora nossas poções vão sendo feitas, a nossa vida de alquimista está aqui, ó, esperando gerar mais Frozen Core. Ah, é, deixa eu tirar esses bagulhinhos aqui, só pra não ocupar espaço do baú, vai que lota, né? Ah, e eu fiz mais um spawner aqui, eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu fiz mais um spawner. Então, enquanto vai sendo feito isso daqui, eu acho que vai demorar um pouquinho, eu tô pensando em progredir na nossa outra forma de ataque, porque por mais que essas magias sejam boas e vão nos dar de muita vantagem, eu não posso só depender delas, eu tenho que me garantir de várias formas diferentes. E a forma que eu escolhi vai ser a Soul Fire Wind, que ela basicamente é uma varinha mágica muito top, que atira bolinhas de fogo. Então, eu quero fazer ela. Pra fazer ela, tem várias formas, literalmente várias formas mesmo. E eu tenho como fazer todas essas máquinas, porém, literalmente, só vai gastar tempo, à toa. Então, eu não vou fazer, eu vou usar a dos migos. E o que a gente vai precisar pra fazer é, basicamente, pelo menos umas 30 Soul Shards. Então, vamos formar uma Soul Shards aqui rapidão, e daí já vai. Eita, olha o zumbizão, veio um zumbi OP, mas ele vai morrendo uma só, fica vendo. O zumbi veio todo tunado pra ir, vocês viram? Eu já tenho 4 Soul Shards, eu vou formar 30, daí eu começo a fazer as máquinas. E bom, eu tenho 8, como vocês estão vendo aqui, o processo bem facinho, nós vamos formar só mais um pouquinho, e daí a gente parte pra próxima parte. Então, vamos lá. Nossa, agora dropou bastante, hein? Enfim, eu vou fazendo aqui, daí quando eu tiver 30, nós volto pra fazer os bagulhos. Gente, vocês acreditam que foi só parar de gravar que nasceu 4 mob de uma vez, daí eu fiz o ritual e já dropou tudo que eu precisava? Legal, né? E ó, já conseguimos mais um Frozen Core enquanto isso, isso é bom. Eu vou ter que fazer tudo dobrado, por causa que, literalmente, eu vou ter que fazer duas varinhas, porque caso eu deram que jogue uma fora, tem que ter a outra. Então, eu vou precisar de 4 redstone e 4 lápis lazuli, então... Pera, deixa eu arrumar esse meu inventário aqui. Pra fazer o primeiro item, eu vou precisar de 4 redstone, 4 lápis lazuli e 8 Soul Shards e 2 quartzo. Tá bom, 2 redstone, 2 lápis lazuli, depois eu jogo 4 desse e mexo 2 vezes, tá bom. Tá, foi, 4 desse, mexe 1, mexe 2 e 1 quartzo. Legal, que da hora! Bom, agora que eu aprendi, eu posso mostrar mais bonitinho pra vocês, eu tinha que ter certeza que tá fazendo certo. Ó, primeiro, a gente vai ter nosso caldeirãozinho bonito aqui, coloca água nele. Caraca, que da hora, né? Vou pegar uma laje aqui, só pra ficar mais alto pra vocês verem melhor. Daí eu venho aqui, olha, vou jogar 2 desse, 2 desse, daí ele vai juntar, ó, ó. Vai fazer as bolinhas, vai ficar verde. Vou jogar 1, 2, 3, 4 desse, mexe 1, mexe 2 e joga o quartzo. Deu errado. Tá, pelo que eu entendi, eu tenho que dropar todos os itens de uma vez, não dá pra ficar dropando aos pouquinhos igual eu fiz dessa vez, não. Esse mod, ele é bem chato, por esse pequeno aspecto que se eu errar uma coisinha, ele dá errado tudo. Tá, vamos lá. 2 redstone, 2 lápis lazuli, dropa os 4 aqui. 1, 2 e quartzo. Aê, foi, boa. Tá, o primeiro item a gente já tem. Agora eu vou precisar de 3 pod plays, a gente tem também. Um graveto. Agora eu vou precisar de gold inlay e arcane gold ingot. Como eu vou fazer em dobra, eu tenho que pegar em dobra, eu esqueci desse detalhe. Pra fazer esse arcane gold ingot é bem legal. Eu pego 2 redstone, 1 soul shard e depois 2 ouros. Tá, fácil, fácil. Tá bom, na teoria eu jogo 2 desse, 1 desse, espero e 2 desse. Vamos ver, por favor, vai. Foi. Tá, água, 2 desse, 1 desse e 2 desse. Cara, eu vou falar um bagulho bem real. Eu era preconceituoso com mod de magia. Eu falava que eu não gostava, que eu não tinha saco, nada a ver. Mas agora que eu tô sendo obrigado a mexer, eu tô gostando pra caramba. Tipo, muito, muito mesmo. Tá, e agora só falta o gold inlay e o xenogen. Vamos fazer o gold inlay primeiro. O gold inlay é 4 arcane gold ingot. Então eu vou precisar fazer mais 8. Não, 1 dá 2. Pera, deixa eu fazer já esse aqui então. 2 desse, 1 desse, 2 desse. Foi, foi. Vocês ouviram, né? Mano, eu tô gostando muito de fazer essas alquimias loucas aqui, mano. Eu tô curtindo pra caramba. 2 desse, 1 desse e 2 desse. Agora, a gente já tem tudo, menos o shadow jank. Ele é o item mais difícil. Pra fazer ele, eu preciso pegar um carvão. Vou tirar uma print aqui da tela pra eu poder ficar vendo. Tá, 2 carvões. Eu vim aqui no e-ponjo das nossas tartaruguinhas, porque aqui tem essas montanhas. E, é, eu sabia, ia ter carvão. Pronto, peguei um montão de carvão, porque vai que outra magia precisa também. Tá, 2 carvões. Lágrima de ghast. Eu tenho um montão em casa, vamos buscar. Tá, 2 lágrimas de ghast. Essência da morte. Tá, eu preciso de 1 coração de zumbi. 1 carne podre, 2 farinhas de osso e 1 carvão vegetal. Putz, eu tenho 2 coração de zumbi. O rolê é que pra conseguir ele é muito trampo. Só dropa desse zumbi gigantão, então eu só vou conseguir fazer 1 varinha, mano. Putz, tá de boa, tá de boa. Tá, eu vou precisar de 1 carne podre, 2 coração de zumbi, 2 carnes podres, 4 farinhas de osso e 2 carvões vegetal. Vamos fazer aqui a essência da morte. Na real, tá 4 essência da morte? Talvez dê pra fazer 2 cajados, eu tava moscando. Tá, vamos lá, vamos com calma. Coração de zumbi, carne podre, 2 farinhas de osso, mexe, mexe. Pra quem estranhar que isso aumentou minha quantidade de coração, basicamente eu fiz a poção e deu errado, porém o apu, ele havia pegado o coração meu, eu perguntei se ele já tinha recuperado, daí ele tinha de volta, daí ele me devolveu, tá, só pra não ficar estranho. Dropa, 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 mexe 1, mexe 2, 1 carvão vegetal. Vai dar certo? Ué, que que deu errado? Que que deu errado? Tá, gente, servidor lagou, eu pedi pra eles iniciar pra ver se agora vai, porque esse banco não pode ter 1 errinho. Vamos lá, por favor, que agora funcione. Água, esse, esse, sai de perto, 2 desse, mexe 1, mexe 2, e esse. Tá. Joga coração, isso. É, é. 2 desse, aí gira, gira de novo. Ah. Aí tu joga agora o carvão. Tá, agora vai ficar azul e vai dar errado. Por que com você dá certo? Por quê? Você não sabe o tempo, você errou o tempo. Redstone, seu olho é vermelho e ele é redstone. Temperro, faltou temperro. Faltou temperro. Temperro, você não é mestre, você não é cozinheiro. Você é a vergonha da profissão. Não. Vai fazer miojo, sabe que... Eu não, miojo, tem que ter 3 minutos, eu vou perder o tempo também. Tá bom. Obrigado, 14, obrigado, D. Ah, nem. É, gente, o Vinícius é melhor que eu em alquimia. Gente, eu perdi todos os meus corações, eu perdi todos. Eu tinha... Eu tinha... Ó, eu tinha um, eu perdi. Eu tinha mais dois, eu perdi. E daí eu peguei um último copo. Daí o Vinícius fez o Codeme olhando pra ver se me dá merda. Mano, difícil, difícil. Tá, agora eu pego lágrima de Ghast, 2 desse. Tá, 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 tá. Peraí, 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 peraí. Tem que dar certo isso aqui. Carvão. Um carvão, beleza. Uma lágrima de Ghast com uma essência da morte. Com duas pepitinhas, com mais uma essência da morte. Com um diamante. É pra mexer entre esse e entre esse. Tá, tá, tá. Gente, ó, o chefe alquimista vai ver eu fazendo aqui. Agora eu vou fazer aqui o outro item lá. Não, vai dar certo, vai dar certo. Você confia? Vou ensinar a botar o tempero. Bota o tempero. Tá, posso? Pode. Tá bom. Ó, água. Coração carvão. Esse. Não, não, não vou fazer isso, vou fazer outro agora. Agora eu brabo agora, né? É. Tá. Esse, esse, mexe. Agora vai logo. Esse, esse, mexe. Isso. E diamante. Diamante. Agora é pra ir, Dereckim. Vai fazer pim, 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 ó. Fica aqui, eu tenho que fazer mais um. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Gente, é o Vinicius. Ele é o poder, ele é o poder, ele é o poder, é o poder. Fica aí, fica aí, fica aí. Imagina, você prendeu com o crawler, né? Prendi com o crawler aí. Tô pronto. Posso ir, chefe? Pode ir, tô com o tempero aqui na mão. Tá. Esse, 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 mexe. Oi, certinho. Tá. Esse, esse, mexe. Diamante. Esse. Tchau, o tempero. Joguei o tempero. Toma tempero. Muito obrigado, Vinicius. Eu tenho um presente pra você. Calmei, calmei, calmei. Eu tenho um presente pra você. Geralmente, de mim, o que você tá esperando que eu jogue? Você tá pensando que eu jogue redstone, né? Que é o que eu faço, geralmente. É o que eu tô esperando. Eu vou fazer uma coisa legal, você vai ver. Mas vai ser uma só. E você tem que prometer que não vai usar em batalha. Tá bom, tá bom. Ó, vou te mostrar a minha alquimia, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho um tempero. Esse com esse, com esse. Espera ser em bolinha, tem que ser em bolinha. Legal, né? Eu não conheço, não conheço esse tempero, não. Uma é tua. Viu? Você só tem permissão de tacar no Bruninho, tá bom? Quer, quer, quer mais uma pra você tacar em você mesmo? Pra você testar? Testar. Vai, vai, pode testar. Só não usa essa perto de mim. Tem que tacar no pé, tem que tacar no pé. Toma de novo. É que ela, ela dura pouquinho. Taca no teu próprio pé. Eu sou imune. Ela só bugou mesmo, na real. Ah, acontece, mano. Não rolou. Tinha redstone na receita? Não tinha. Pior que não tinha. É que se tiver, não funciona comigo. Eu acho que tem a receita. Ah, bugou. É que às vezes ela vai, às vezes não. Eu acho que, tipo, tem que estar no céu livre. Mas, pelo menos, você se salvou. Você ia morrer. Ah, eu sei como é que faz funcionar. Ó, prestão. Faz isso aqui. Taca um foguinho. Aí, melhor o ritual, sabe? Para de queimar redstone. Para! Eu deixa eu queimar. Não! Não! Tchau, LG. Tchau, tchau. Bom, brincadeiras à parte. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Tutu, tutu. Uh, tutu. Ih, o que está faltando? Ah, é porque esse aqui, esse aqui. Fizemos! Soul Fire Wenge. Tem que testar, né? Vamos testar no Bruninho. Não, testar primeiro no aldeão. Uh, é boa. E agora no Bruninho, para deixar ele bravo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vai matar a gente, vai matar a gente. Vamos embora. Bom, temos aqui seis Frozen Core, que já dá dezoito poções, porém eu vou precisar fazer ainda mais. Então é o seguinte, eu vou deixar essa farm rodando aqui e depois eu faço mais poções, porque por agora eu só tenho que esperar, porque a gente fez toda a nossa quimia e a gente já está pronto para a batalha, basicamente. Minha armadura está pronta, eu tenho as duas varinhas de ataque, tenho a varinha do Turtle Mense, que é só arrumar ela e depois eu posso fazer mais uma, já que é bem baratinho fazer, dá real para fazer outra. Tipo, é bem de boinha, eu faço o Trinhoff até depois. E com isso, a gente vai estar pronto para a batalha. Então, vejo vocês no próximo episódio, que é o da luta. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Confia no Manoelajota que eu vou fazer um pack de porção de dano 3. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, se falou. Ué, 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 ué.